A Carta Foi momentos de fraqueza, quando a saudade bateu Enviei pelo correio, o endereço que me deu Tô esperando resposta, mas você não respondeu Enviei pelo correio, o endereço que me deu Tô esperando resposta, mas você não respondeu Esperei por muito tempo, bem na frente da estação Cenário que eu já cantei, na terceira gravação Passei vassoura no rancho, alegrei meu coração Mas a tristeza tomou conta, por dentro do meu galpão Passei vassoura no rancho, alegrei meu coração Mas a tristeza tomou conta, por dentro do meu galpão Esperei por muito tempo Bem na frente da estação, cenário que eu já cantei Na terceira gravação, passei vassoura no rancho Mas a tristeza tomou conta, por dentro do meu galpão Passei vassoura no rancho, alegrei meu coração Mas a tristeza tomou conta, por dentro do meu galpão Passei vassoura no rancho Passei vassoura no rancho Passei vassoura no rancho, alegrei meu coração Passei vassoura no rancho